Tudo bom, pessoal? Falando aqui da composição de vetores, nós temos aqui na figura esquerda o vetor e suas componentes A, Y e A, X, componentes retangulares, e na figura da direita temos aí o triângulo retângulo que nos permite encontrar exatamente as componentes horizontal e vertical. Quando nós falamos na soma de vetores, a gente pode generalizar que o vetor A vai ser o vetor A, a setinha aqui, vai ser o vetor X na componente X, mais o vetor na componente Y. Ok? Essa aqui é a soma vetorial, mas é baseada nesse triângulo aqui laranjinha. Então a gente pode tirar aqui o seno, é cateto oposto a Y sobre hipotenusa A, e isso decompondo da Y a Y igual a A vezes seno de Tera, que é o ângulo formado. E o cosseno, que é o cateto adjacente AX sobre hipotenusa, que forma esse aqui, que é nosso componente AX. Os dois aqui ao quadrado vão me dar exatamente o vetor A, né? Que é o O, é a hipotenusa desse triângulo. Então a gente sabe, a Pitágoras, né? Que A, então, ao quadrado vai ser o quadrado de AX mais AY. Bom, quando nós falamos de várias componentes, aí a ideia continua a mesma. Você vai olhar as componentes tridimensionais, por exemplo, no vetor A, AX mais AY mais AZ, no vetor B, no vetor C, E aí você vai ter para cada um desses vetores, tridimensionalmente falando, um vetor resultante. Então você vai ter o vetor RX com as componentes em X, um vetor resultante em Y com as componentes em Y, olha aqui os índices, e o vetor em Z com as componentes em Z. E o módulo resultante vai ser também a mesma ideia de Pitágoras. vai ser as componentes em X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado, e aí nós encontramos o vetor resultante das componentes X, Y e Z. No caso, esses vetores são isoladamente separados, são separados em relação a isso. O exemplo que a gente trouxe para vocês aqui é um exemplo de uma motocicleta, correndo 30 quilômetros para leste na estrada plana. Ela vira no cruzamento para o norte e percorrer mais 40, achar o deslocamento resultante do automóvel. Então o que nós temos? 30 na horizontal, já que é para leste, horizontal, e para norte 40. Então qual seria aí o deslocamento resultante? Então no eixo X colocamos 30, no eixo Y colocamos 40. O RL é o vetor resultante. No caso, a gente vai trabalhar com o vetor resultante vai ser o vetor, a soma vetorial desses dois vetores, A e B. no caso, vocês têm que, em X, você vai colocar os vetores, os componentes em X, aqui é X, e aqui é B, em Y, os componentes em Y, e fazer no caso o trabalho de análise desses valores. No caso aqui, quando você fala em X, o deslocamento em X não tem, na vertical, esse aqui é no leste, só tem o 30, não tem um BX aqui, então a componente em X é só 30 mesmo. E a componente em Y como é zero na vertical, ou melhor, na horizontal é zero, e na vertical aqui é 40. Olha aqui, não tem as componentes diferenciadas em relação a isso. Então a gente vai ter aqui RY 40. Todos os dois aqui estão em quilômetros. Então o que nós precisamos fazer agora? Pronto, nós já temos, isso aqui é uma ilustração básica, que a gente está fazendo, lembrando que aqui é um B, mas a gente imagina que se você tivesse mais um vetor, ou melhor, mais uma componente, a Z, esse trabalho é muito importante, nesse caso aqui não temos. para encontrar a resultante, basicamente a gente vai ter, claramente a gente sabe que o vetor R então vai ser 30,40, e aí nós vamos achar o resultante usando a famosa regra de Pitágoras, Rx ao quadrado, mais Ry ao quadrado. Aqui nós vamos ter 30 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, ou seja, 90 mais 160, que é igual a 250. 250. 250 é 50 quilômetros. Então, nesse caso aqui, tem que analisar que nós temos 30 para leste, 30 para leste quer dizer exatamente na horizontal, e da esquerda para a direita, e para o norte, 40. Então, foi fácil fazer esse esqueminha que está aí retratado, mas ainda assim eu só achei o deslocamento, falta achar o ângulo, qual seria o ângulo que ele quer aqui? Achamos o deslocamento, vamos aprofundar e achar o ângulo. Se eu quiser achar o ângulo, vamos ter que usar tangente. Tangente de θ, vamos aqui, tangente de θ vai ser o vetor ry, sobre o vetor rx, vai ser seno sobre o cosseno, o y representa o seno e o x o cosseno, como vocês viram na forma. Então, nós vamos ter 40 sobre 30. Isso dá 1,33. Aí você pega uma calculadora científica e usa o arco tangente. Arco tangente desse valor e faixa o ângulo. O arco tangente aqui vai dar 55 graus. Usa calculadora. Então, além que informações a gente tira? O deslocamento resultante vai ser de 50 km com ângulo de 55 graus. lembrando que o lab chat nós podemos fazer algumas simulações aqui. Vamos apagar aqui. Nós tínhamos 40 na vertical. Olha aqui. 40. Vamos usar aqui de zero. que só vai até 25. Mas você pode fazer outras simulações. Se a gente quiser eu boto 40 aqui. Não consegue. Mas você pode fazer outras simulações aqui para os vetores. 40 que nós temos só temos aqui na horizontal. Foi 30 para leste. 40 aqui a gente não consegue no eixo. Então só deu aqui 25. Então o que a gente pode fazer? Fazer algumas simulações para vocês verem aqui qual seria o resultante. A soma olha aí esse é o vetor resultante os valores para 25 e 30 25 e 25 20 e 20 olha aí o vetor resultante trabalhando aqui com as componentes olha aí como a gente faz se eu diminuir aqui o eixo Y acontece com o resultante ok então era essa aí utilizem também esse laboratório bem legal aqui nesse nesse caso não consegui fazer maior que 40 mas para mostrar aí algumas aplicações até a próxima pessoal o eixo Obrigado.